Chegou o nosso momento Rio Vivo, um projeto criado para incentivar e promover ações de preservação da natureza. Parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Todos os anos a preocupação com a água se repete e o uso racional é fundamental para não perder esse bem tão precioso e importante para a nossa sobrevivência. Por isso, atitudes simples do dia a dia podem fazer grande diferença, além de contribuir com a economia. Em matéria de uso consciente de água, a Ana Beatriz mostra que sabe tirar de letra. Para escovar os dentes, a gente tem que fechar a torneira e no banho tem que ser menos de cinco minutos para não gastar muita água. Durante o verão, o costume de água aumenta. No litoral norte, o número de consumidores cresce com a chegada dos turistas, o que compromete o abastecimento, como ocorreu em Ilhabela na virada do ano. Consumir com moderação é a melhor saída para evitar problemas. O uso excessivo para lavar louça, roupa, calçada, lavar carro, tudo isso gera um gasto desnecessário, que futuramente pode faltar para todas as famílias. Nesta fábrica em Taubaté, o Laerte também decidiu colaborar com o meio ambiente. Essas caixas captam a água da chuva, que depois é usada para a limpeza das áreas de produção e também na descarga dos banheiros. A ideia nossa foi deter água no custo baixo, que a chuva vai mudar todos os dias, né? Não todos os dias, mas quando ela chove. E a ideia foi colocar caixa em captação via as calhas do nosso telhado, que o telhado é grande. Nós fizemos alguns caixas em pontos estratégicos da fábrica. E o mais importante, não utilizar aquela água tratada, cara, né? Que a gente sabe que é caro tratar essa água, para lavar o chão, para um vaso sanitário, por mais. Por dia, 4 mil litros de água são usados, em média, para lavar a linha de produção da fábrica. Com reaproveitamento da água da chuva, no final do mês, a economia chega a mil reais na conta. Um ganho para o bolso e também para o meio ambiente. O custo de fazer um negócio desse é muito simples. A calha está lá, é a tubulação levada à caixa d'água. Então, uma vez feito o investimento, isso não se mexe mais, né? Ele vai estar ali sempre alimentando, sem grandes problemas. Um boletim divulgado no último dia 6 de janeiro, mostra que o reservatório equivalente do Rio Paraíba do Sul está com 35% da sua capacidade. Um número bem maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas ainda considerado baixo, pois é nesse período que os reservatórios devem encher para enfrentar os períodos de seca. Em Taubaté, a Prefeitura aderiu ao Programa de Uso Racional da Água, da Sabesp, que tem como principal objetivo orientar sobre questões de consumo e possíveis ações de economia no recurso natural. A ideia é que os cerca de 400 prédios públicos da cidade façam adequações para melhorar o consumo de água. Foi feito todo um trabalho de levantamento detalhado das unidades consumidoras dos prédios da Prefeitura, levantando a demanda, o consumo, qual o perfil daquela unidade e estabelecendo ali uma meta na qual nós vamos ter que respeitar a partir agora da assinatura do convênio. O programa oferece ainda um desconto de 25% na tarifa, o que deve gerar uma economia de R$ 1,5 milhão por ano ao município. Mesmo ela existindo há 500 milhões de anos, especialistas afirmam que a água potável pode acabar. Mas seja para beber, se refrescar em um dia quente de verão, é dela que nasce a sobrevivência de toda a cadeia da vida. E, claro, vai garantir o futuro de uma geração. Ainda mais com o aquecimento global, essas coisas acontecendo, a gente tem que valorizar mais, porque aos poucos vai acabando e se acabar a fonte, daí não tem como pegar mais. Agora a gente confere a previsão do tempo para esta tarde em toda a região. A semana começa quente e o calor pode trazer temporais em pontos isolados no final da tarde. Em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, a máxima chega aos 25 graus. No vale, os termômetros atingem 28 graus em Cunha, 32 em Arapií e Jacareí e até 34 graus em Pindamonhangaba. Litoral Norte com predomínio de sol forte e chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Máximas de 32 graus. Taubaté, que amanheceu com 19, terá 34 agora à tarde. A semana segue quente, sempre com risco de temporais no final dos dias. São Sebastião com até 32 graus hoje. Amanhã será mais um dia bom para a praia. Variação de 24 a 32 graus. E no próximo bloco, autoridades alertam sobre a grande incidência de escorpiões nesta época do ano. O Bande Cidade traz detalhes já já. Agora, uma da tarde, oito minutos. E no próximo bloco, autoridades alertam sobre a grande incidência de escorpiões nesta época do ano. E no próximo bloco, autoridades alertam sobre a grande incidência de escorpiões nesta época do ano.